Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aqui quem fala é o Darlos e hoje eu trago um tutorial muito bom pra você Vou mostrar como habilitar, como instalar aqui no caso este teclado RGB Que é um teclado aí, gamer, que vai estilizar aí, dar um estilo aí no caso ao seu smartphone E você vai até poder aí mostrar pros seus amigos aí, tirar onda aí com esse novo teclado aí Que saiu aqui na Google Play Store Eu vou deixar o link dele na descrição, o aplicativo é o Chroma Após instalar você vai abrir E cara, é um aplicativo muito bom Esta aqui já é a tela de inicialização dele Eu vou mostrar pra você aqui o passo a passo da instalação dele Após instalar e abrir ele vai aparecer as configurações padrões E aqui você vai clicar em habilitar Clica em habilitar, vai carregar esta página Aqui nesta página é só clicar no Chroma Keyboard E vai habilitar a chavezinha do lado Clica em ok duas vezes que ele vai aparecer o V O Vzinho ali de positivo que está ok Você clica em prosseguir aqui Então nesta próxima tela você vai clicar em escolher E aqui basta você escolher o teclado português Brasil Chroma Keyboard Seleciona ele, ele vai aparecer novamente um positivo Você clica em prosseguir E aqui você vai clicar em permissões Para habilitar e permitir o aplicativo Que ele faça aí as alterações necessárias E que ele tenha acesso aí ao seu smartphone Então é só clicar em permitir Permitir duas vezes E clicar no ok aqui embaixo Que ele vai prosseguir para a tela inicial do aplicativo Ele vai abrir um anúncio aqui Você fecha o anúncio E aqui você já vai ter a tela padrão De toda vez que você for abrir o aplicativo Vai ser essa tela padrão aqui Então aqui de cara você vai ter alguns temas Que você pode utilizar aí Você pode habilitar qualquer tema desses daqui Mas o intuito deste vídeo não é mostrar como fazer isso Você pode aprender isso aí mais na frente Senão o vídeo vai ficar muito longo Então para habilitar aí o teclado Habilitar o teclado RGB Basta você vir nesta opção aqui Onde tem o Color Screen Scramming, uma coisa assim E você habilita Clica nesta opção no caso E vai carregar uma nova página aqui para você Nesta nova página você vai clicar Na opção que tem teclado RGB Que começa aqui com Q, W, E, R, T, I Você vai selecionar esta opção As outras opções aqui embaixo são outros estilos aí De teclado que você pode estar visualizando aí E testando por você mesmo Mas o intuito deste vídeo como eu já disse É mostrar o teclado RGB Seleciona aqui a segunda opção No caso este aqui E aqui você vai clicar em instalar Clique em instalar Ele vai abrir para você já voltar para a tela inicial Algumas vezes ele vai aparecer um anúncio Você fecha o anúncio E ele vai voltar para a tela inicial Aqui com o teclado já selecionado Como vocês podem ver Então, feito isso Você pode já voltar para a tela inicial E abrir aí qualquer Você pode até digitar qualquer texto aí Deixa eu abrir aqui o WhatsApp para você ver E aqui pessoal Como vocês podem ver Ele já está aí com o teclado RGB Aquelas luzinhas ali Ficam alternando Muito estiloso E você pode configurar mais coisas lá no aplicativo Para desativar Basta você fazer o mesmo caminho E selecionar outro teclado padrão Ou então desinstalar o aplicativo Muito simples E lá no aplicativo Você vai ter várias outras configurações E você pode alterar cores E por aí vai O intuito mesmo era mostrar como ativar Para desativar É só voltar a fazer o mesmo caminho Como eu já disse E desativar ele lá Selecionando outro estilo de teclado Outras cores E lá você vai ter mais opções Então pessoal Basicamente é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Fiz com muito gosto aí E é isso Fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau